Tem novidade em Franca para diminuir o trabalho infantil. Agora todos os adolescentes que procuram a defensoria pública, aqueles que querem autorização judicial para trabalhar, são então encaminhados para cursos profissionalizantes. Vamos então saber mais informações desse assunto com a Viviane Novaes, ao vivo de Franca, porque até no fim do mês tem dinheiro na conta para esses estudantes. É isso, Viviane? Boa tarde. Oi, Danilo. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Além de fazer um curso de graça, o adolescente vai receber uma bolsa de R$ 400,00 paga pelo Ministério Público. Comigo está a Mariana, que é defensora pública. Mariana, boa tarde. Explica para a gente de onde vai sair esse dinheiro. Esse curso será fornecido para os adolescentes como um curso preparatório aos adolescentes que se interessarem pela aprendizagem. Então, na realidade, esse curso é um curso profissionalizante preparatório. Esse dinheiro está sendo oferecido a partir de reversão de multas de TAC firmadas pelo Ministério Público do Trabalho. E qual é a idade desses adolescentes que podem participar? O público-alvo desse curso são os adolescentes entre 14 e 16 anos, que não podem trabalhar fora das condições de aprendizagem. E quais são os cursos? O curso chama-se auxiliar de escritório. Esse curso prepara o adolescente para como se portar em uma entrevista de emprego, como se portar dentro de uma empresa. Prepara ele com noções básicas de trabalho realmente. E depois que ele termina o curso, ele já é encaminhado para o mercado de trabalho? A ideia é que o adolescente que termine o curso e tenha interesse em continuar trabalhando na forma de aprendiz, que ele seja encaminhado para uma das vagas de aprendizagem a serem disponibilizadas pelos empresários de Franca, que foram informados da necessidade de disponibilizar essas vagas na audiência pública realizada dia 20 de outubro. Como é que funciona essa vaga de aprendiz? Além de trabalhar, ele continua estudando? Isso. A ideia da aprendizagem é que ele faça simultaneamente um curso profissionalizante e trabalhe. Então, ele vai ficar em torno de 21 horas na empresa trabalhando e as outras 9 horas da semana ele vai ficar fazendo o curso de profissionalização. E aqui em Franca, tem muito adolescente que trabalha ilegalmente, mais do que pode? Muitos adolescentes trabalham fora das condições de aprendiz. A Constituição Federal garante que os adolescentes entre 14 e 16 anos só possam trabalhar nas condições de aprendiz. Aqui em Franca, a aprendizagem não é ainda uma realidade. Ok, então, muito obrigada pelas suas informações. E para os adolescentes que se interessaram, basta ir até a Defensoria Pública, que fica na rua Comandante Salgado, número 1624, no centro da cidade. Luciele, Danilo. Obrigado pelas suas informações. É um jeito de tirar a meninada do trabalho, estudar e ainda ganhar por isso.